Eu vi a primeira vez a tatuagem do meu pai, não é? Pronto, que não é uma grande tatuagem, não é? Foi feita agulha e tinta de caneta, não é? Pronto, apaixonei-me por aquilo, pedi que ele me fizesse a primeira tatuagem, fez-me e a partir daí, então, eu promovi isso. Eu percebi que as pessoas tinham muito medo da dor e eu vi que as pessoas, às vezes, faziam um tipo de trabalho e iam para tirar o trabalho. E a tatuagem temporária te proporciona você pensar e decidir se você quer ser um tatuado ou não. Eu acredito que já nasci com essa paixão. O que eu vou lhe dizer é, imagina uma criança que gosta de desenhos, não é? E faz desenhos no corpo, mas quando toma banho, os desenhos desaparecem. Então, o primeiro contacto com a tatuagem foi quando eu descobri que era possível ter desenhos que não saíssem, que seriam para a eterna idade. Foi a minha paixão pela tatuagem, desde pequena. Sou mulher de raiz, filha desta África, dona desta mata, poema de relógio. Mas o vento de bravura esconde a minha alma. Cego, meu espírito, estou sem sangue. Mãe, ou me dá?